Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fica, ela quica, ela para E trava, ela abre, ela fecha na ponta Ela fala, ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta E aí beleza? Tô passando rapidão aqui nesse vídeo Só pra desejar feliz ano de um beijo pra todo mundo No momento eu estou viajando Não vai dar pra postar especialzão, assim Tipo, a retrospectiva, essas coisas Não vai dar porque viajando aí fica meio complicado Mas eu tô gravando isso daqui no dia do Natal, né, dia 25 Aí eu já vou adiantar, já vou renderizar E programar pro YouTube e postar dia 30, né, às 3, acho que meio-dia Enquanto isso lá, né, um pouquinho no futuro, daqui alguns dias, daqui uns 5 dias Eu acho que eu vou tá, acho não, né Eu vou tá gravando coisas lá na, onde eu vou, né Aí eu vou gravar e depois que eu voltar eu edito tudo E posto aí como se fosse a segunda parte do especial ano novo Só pra não ficar sem vídeo aí, né, que é nóis, que é herói Então é isso, desejo um feliz ano novo é pra vocês Tudo de bom aí, hein E é nóis, minha placa Que minha placa de 200 inscritos aqui abre Então é isso, e... Fala Fala Like, like Like, like Feels good